Vá de Damos, três minutos, depois o Silvio Torre para liderar. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, Senhor presidente, mais uma vez eu venho a essa tribuna, eu já estou quase me tornando um deputado monotemático, e denunciar e chamar a atenção dessa casa, de que o estado de exceção, em curso no Brasil, continua operando a pleno vapor e praticando as suas arbitrariedades e cometendo as maiores violências contra o ordenamento jurídico brasileiro, contra direitos e garantias fundamentais. E a característica primordial do estado de exceção hoje aqui no Brasil, desse ativismo judicial exacerbado, mausão, hostil à carta magna brasileira, é a política. O sistema de justiça resolveu, de uma vez por todas, tutelar a política, jogar a população brasileira contra o Congresso Nacional, com a falsa ideia de que aqui se encontra a corrupção sistêmica e a política tem que ser saneada para que a democracia brasileira funcione. Nada mais falso. E o exemplo mais recente dessas arbitrariedades pode ser apontada na prisão ilegal e injusta do prefeito, o atual prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Sem ter sido ouvido, uma vez sequer, numa suposta investigação, com base tão somente em delação premiada de alguém que se encontrava preso, o prefeito de Niterói teve a sua prisão preventiva decretada. Todos aqui nessa casa sabem o que significa isso. Pode significar o fim de uma carreira política. Pode significar o amaldiçoamento dessa pessoa perante a opinião pública, perante seus eleitores. E aí pouco importa se era um bom prefeito ou não era um bom prefeito. O que importa é que se foi preso é porque alguma coisa fez. Isso não tem cabimento. E é por isso, senhor presidente, por essas e outras, é que eu hoje protocolei, finalizei um projeto de lei que estabelece a regulamentação rigorosa do Instituto da Delação Premiada para impor contenção aos abusos do sistema de justiça, preservar reputações e prestigiar o devido processo legal que foi negado ao prefeito Rodrigo Neves. Muito obrigado.